Fala pessoal, eu sou o Kalil e bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje trago pra vocês a armadura dos ancestrais, cara, pois é. Se você tá pensando em platinar o jogo, essa é uma armadura, é um set, né, que você vai ter que adquirir, vai ter que correr atrás, porque com ele em mãos, você vai ter acesso ao troféu primordial, olha aí. Então galera, antes de qualquer coisa, já deixa o seu like que ajuda bastante o canal, tá? E se possível também compartilha, ajuda a gente, beleza? Esse vídeo é um oferecimento dos jogateiros e na descrição do vídeo você encontra o link pra acessar o canal de cada um. Vale muito a pena dar uma espiada lá. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, vai lá, conheça o conteúdo e gostando, se inscreva. Bom galera, é o seguinte, vocês se lembram que durante o jogo, quem já terminou o jogo sabe disso, né, que você encontra aí, principalmente nas missões secundárias, essa figura. Pois é, eles são os ancestrais, né, são vários monstrões aí de pedra que você acaba encontrando, se eu não me engano, na campanha você encontra ele uma vez, mas nas missões secundárias você encontra ele pra baixo e pra cima. Então, a dica que eu dou pra vocês é fazer as missões secundárias do jogo, pra conseguir localizar, né, os monstros de pedra, os ancestrais, e matando eles aí você consegue as peças de criação, pra que depois você acesse aí a loja do Brock, né, e confeccionar a sua armadura ancestral. É bem simples, não tem segredo, caçou os monstros, matou, criou a armadura, pôs, já era. Você adquire o troféu primordial. Bom, galera, é isso aí, é bem simples, bem curtinho o vídeo, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, não esqueçam de avaliar e, se possível, comentar também, beleza? Galera, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu vídeo aqui no canal. É um prazer enorme poder compartilhar com vocês o meu gameplay, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu!